TÍTULO VII CAPÍTULO ÚNICO DA DENÚNCIA Artigo 77. A DENÚNCIA CONTERÁ A LÍNEA A. A DESIGNAÇÃO DO JUÍZ A QUE SE DIRIGIR A LÍNEA B. O NOME, IDADE, PROFISSÃO E RESIDÊNCIA DO ACUSADO, O ESCLARECIMENTOS PELOS QUAIS POSSA SER QUALIFICADO A LÍNEA C. O TEMPO E O LUGAR DO CRIME A LÍNEA D. A QUALIFICAÇÃO DO OFENDIDO E A DESIGNAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA OU INSTITUIÇÃO PREJUDICADA OU ATINGIDA, SEMPRE QUE POSSÍVEL A LÍNEA E. A EXPOSIÇÃO DO FATO CRIMINOSO, COM TODAS AS SUAS CIRCUNSTÂNCIAS A LÍNEA F. AS RAZÕES DE CONVICÇÃO OU PRESUNÇÃO DA DELINQUÊNCIA A LÍNEA G. A CLASSIFICAÇÃO DO CRIME A LÍNEA H. O ROL DAS TESTIMUNHAS, EM NÚMERO NÃO SUPERIOR A 6, COM A INDICAÇÃO DA SUA PROFISSÃO E RESIDÊNCIA, E O DAS INFORMANTES COM A MESMA INDICAÇÃO Parágrafo único. O ROL DE TESTIMUNHAS PODERÁ SER DISPENSADO, SE O MINISTÉRIO PÚBLICO DISPUZER DE PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE PARA OFERECER A DENÚNCIA Artigo 78. A DENÚNCIA NÃO SERÁ RECEBIDA PELO JUIZ A LÍNEA A. SE NÃO CONTIVER OS REQUISITOS EXPRESSOS NO ARTIGO ANTERIOR A LÍNEA B. SE O FATO NARRADO NÃO CONSTITUIR EVIDENTEMENTE CRIME DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA MILITAR A LÍNEA C. SE JÁ ESTIVER EXTINTA A PULIBILIDADE A LÍNEA D. SE FOR MANIFESTA INCOMPETÊNCIA DO JUIZ OU ILEGITIMIDADE DO ACUSADOR § 1º. No caso da Línea A, o juiz antes de rejeitar a denúncia, mandará, em despacho fundamentado, remeter o processo ao órgão do Ministério Público para que, dentro do prazo de três dias, contados da data do recebimento dos autos, sejam preenchidos os requisitos que não o tenham sido. § 2º. No caso de legitimidade do acusador, a rejeição da denúncia não obstará o exercício da ação penal, desde que promovida depois por acusador legítimo, a quem o juiz determinará a apresentação dos autos. § 3º. No caso de incompetência do juiz, este a declarará em despacho fundamentado, determinando a remessa do processo ao juiz competente. Art. 79. A denúncia deverá ser oferecida, se o acusado estiver preso, dentro do prazo de cinco dias, contados da data do recebimento dos autos para aquele fim, e, dentro do prazo de quinze dias, se o acusado estiver solto. O auditor deverá manifestar-se sobre a denúncia, dentro do prazo de quinze dias. § 1º. O prazo para o oferecimento da denúncia poderá, por despacho do juiz, ser prorrogado ao dobro, ou ao triplo, em caso excepcional e se o acusado não estiver preso. § 2º. Se o Ministério Público não oferecer a denúncia dentro deste último prazo, ficará sujeito à pena disciplinar que no caso couber, sem prejuízo da responsabilidade penal em que incorrer, competindo ao juiz providenciar no sentido de ser a denúncia oferecida pelo substituto legal, dirigindo-se, para este fim, ao procurador-geral, que, na falta ou impedimento do substituto, designará outro procurador. Art. 80. Sempre que, no curso do processo, o Ministério Público necessitar de maiores esclarecimentos, de documentos complementares ou de novos elementos de convicção, poderá requisitá-los, diretamente, de qualquer autoridade militar ou civil, em condições de os fornecer, ou requerer ao juiz que os requisite. Art. 81. A extinção da punibilidade poderá ser reconhecida e declarada em qualquer fase do processo, de ofício ou a requerimento de qualquer das partes, ouvido o Ministério Público, se deste não for o pedido. Parágrafo único. No caso de morte, não se declarará a extinção sem a certidão de óbito do acusado. Parágrafo único. No caso de morte, não se deixe Obrigado.